É um prazer mais uma vez estar conversando com nossos funcionários, nossos servidores públicos, que eu quero aqui dar uma homenagem a toda a mesa, a Nébio, nosso Padre Rio, nosso Lino, e a todos vocês do Legislativo, Legislativo, da Secretaria de Saúde, Ação Social, todos esses. Eu quero aqui dizer que eu não vou repetir o que eu vou falar não, eu endosso e adosso o que eles falam. Esse adosso é só para lembrar-se. Mas eu quero aqui pegar um pouco do que Bonfim disse e dar continuidade. Há uma expressão popular, um adagio, do qual eu não gosto, é aquele que diz que nós estamos comendo o pão que o diabo amassou. Eu não gosto nem do diabo, primeiro de qualquer amassou. Por isso eu prefiro dizer que nós estamos bebendo das águas amargas que Deus nos reservou. E vocês podem achar estranho isso, mas Deus muitas vezes nos estreme, nos aperta, nos sufoca, e às vezes nos coloca para beber águas amargas. Assim foi com o povo de Israel quando saía pelo deserto. Em um determinado momento eles chegaram a uma fonte de águas amargas. na fonte de mara. Mara é a palavra que a palavra é Maria, Miriam, significa a amargura, as águas da amargura. Então, o povo de Israel chegou ali naquelas águas amargas e tiveram que beber águas amargas. Tiveram que passar por aquela experiência, né? Por aquela até uma decepção. Eles pensavam que Deus ia dar tudo de bom quando saíssem do Egito. Mas Deus deu para eles algum momento de amargura. Então, mas ali, Deus também deu, depois, de uma forma que Deus pode explicar. Lenhos foram lançados dentro das águas de mara e as águas de mara se tornaram doces. Então, eu creio que nós, na administração, estamos hoje bebendo das águas amargas, das águas de mara. Porque a gente entrou na prefeitura realmente com muitos sonhos. Muitas esperanças. Até com ilusões de que a gente ia chegar lá e a transformação ia ser muito rápida e muito ligeira. E que a gente podia fazer. E o povo esperou muito disso. E o que é que nós encontramos? Encontramos uma situação muito diferente. E eu costumo dizer que eu não gosto de falar do governo passado. Eu acho que nós temos que pensar é daqui para frente. Mas, muitas vezes, nós somos obrigados a lembrar de como é que nós encontramos, por que é que nós estamos bebendo dessas águas amargas. O grande problema do nosso governo hoje tem dois problemas. E é que tem uma conversa entre colegas, que todos nós aqui somos servidores municipais. E quando eu digo servidor, eu gosto de destacar o que é servidor. Já falei em outras oportunidades. Servidor vem de servo. Ninguém aqui é empregado. Ninguém aqui é patrão. Ninguém aqui é escravo. Servo é um escravo que, tendo adquirido a liberdade, ele fica com o seu patrão por amor ao seu patrão. Nós temos que ter essa consciência de que somos servidores do povo. Nós estamos no serviço público por amor ao público. Não estou falando de ordem do prefeito político, não. Estou falando de vocês todos, de nós todas. Temos que botar isso na cabeça. Estamos no serviço público, não é para ganhar dinheiro. Se for para ganhar dinheiro, eu adianto a você, eu estaria fora da prefeitura. Eu ganho muito mais, com muito menos trabalho, sendo advogado, do que sendo prefeito. Eu não sou prefeito para ganhar dinheiro. Sou prefeito para realizar o sonho, para ajudar a fazer algo em favor do povo, da nossa terra, desse lugar aqui. Bem, pegamos a prefeitura com muitas dificuldades. Quais são essas dificuldades? Eu sei que hoje em dia, muita gente critica, mete a bomba, é um direito de criticar, pode continuar criticando, não tem problema. É a democracia. Mas eu acho que eu tenho que dar satisfação, fundamentalmente, para nós servidores, para vocês servidores. Por quê? Você pode dizer assim, mas a prefeitura está passando dificuldades? Explica de onde está vindo essa dificuldade. Então, vamos aqui começar. Primeira dificuldade que nós enfrentamos. Queda do FPM. Queda de arrecadação. Esse problema não é só de poções. É de todos os municípios do Brasil. O governo federal, o exigente Dilma, para não agravar a crise de desemprego, ela dispensou a cobrança do IPI, diminuiu a arrecadação federal, por consequência, diminuiu o FPM, diminuiu os demais repasses para as prefeituras. Todos os prefeitos estão passando por esse problema. Não é só poções, todos os prefeitos do Brasil. Quem é que está saindo dessa dificuldade? Os municípios de minério. Itajibá, Maragás, Caetitete, São Sebastião do Pazé. Tem petróleo, né? Aquela região petrolífera, aquela região onde tem algum tipo de minério, porque tem receitas fora dos repasses governamentais. Então, esse problema é um problema que todo mundo passa e nós também passamos. Para que vocês tenham uma ideia, de janeiro a maio, nós recebemos 1 milhão e 500 a menos do que no governo anterior. Só que se a gente colocar a correção monetária, são 2 milhões e 500 a menos. Tem 5 meses que nós deixamos de receitar. 2 milhões e 500. Hoje, no cofre da prefeitura, faliu a diferença enorme. Não é isso que está fazendo falta para nós. Além disso, nós pegamos alguns outros problemas. Por exemplo, eu não vou aqui e não quero aqui acusar o ex-prefeito funcionário, porque o prefeito, realmente, é o último a saber. É o último a tomar conhecimento das coisas, porque a prefeitura é muito grande. São quase 2 mil funcionários. Em torno de 1.800, ele serve dois estáveis e contratados. É muito difícil. O prefeito não sabe quase nada do que se passa. O prefeito não tem nem condições de ir onde as coisas estão acontecendo. Então, o que acontece? No governo dele, só cadastraram 97 pessoas na ação social. Só no PET, nós temos dois mais de 310. Então, o recurso. Esse propósito anual ao número de beneficiados. Estamos recebendo para 97 e estamos assistindo mais de 310. E aí, aperta os 310. Outra coisa que está apertando extremamente a prefeitura. Não se pagava o INSS. E agora, o INSS, se a gente não paga, vai no recurso do FPM e leva o nosso dinheiro. No dia 20 agora, no dia 10 agora, de 500 e poucos mil reais, nós recebemos 0,00. O INSS levou o dinheiro todo. Compromisso que nós temos para pagar. Nós não devíamos pagar porque o INSS levou o dinheiro todo. E temos que pagar isso todo mês. É uma despesa que antes não vinha sendo feita. Não vinha sendo paga. E agora nós temos que pagar. Terceira coisa que eu falei, né? Agora vamos mais outra. Um pouco de alunos. Os alunos da rede básica são alunos sustentados pelo governo federal. De fato, quando a gente fala que a escola é municipal, etc. De fato, não é. É do governo federal. Porque o dinheiro é todo do FUNDEB para sustentar grandes alunos. O governo manda para a prefeitura e a prefeitura paga. E o governo manda esse dinheiro proporcional ao número de alunos. Pois bem, no governo passado, não sei se por incompetência ou de má fé. Não sei. Não posso o que dizer. Deixaram 2.400 alunos sem cadastrar. Por consequência, nós estamos, a prefeitura está bancando para o governo federal 2.400 alunos. No mínimo, 80 professores. Nós estamos pagando sem ter dinheiro. No mínimo, 80. 30 alunos por sala de aula. Estamos bancando o transporte escolar para esses alunos. Estamos bancando a merenda para esses alunos. Água, luz e telefone desses colegas. Estamos mandando ainda merendeira e vigilante e pessoal de imensa. Eu não fiz a conta, não. Mas isso não custa menos de 400 mil reais. Por mês. E nós estamos deixando de receber. Foi aqui que o Paul Vim falou aqui, né? As cascas de banana que deixaram. E nós tentamos tirar a casca de banana do caminho. E esse ano não tem remédio. A Conda Salvador tem um apapá. O rateio do dinheiro está feito no dia 1º de janeiro. Não cadastrou o azar de vocês. Então, vocês vejam aí algumas causas dessa crise que nós estamos passando. Outra, tem aumento de salário. O salário subiu. O salário dos professores subiu. O salário de todos os funcionários subiu. Dos comissionados, do chefe, do prefeito. Todo mundo teve aumento de salário. E a arrecadação caiu. Vocês vejam a dificuldade que foi. O que acontece? De janeiro, fevereiro, março até abril, o recurso que vem da prefeitura é maior. Sobrou. A gente pagou dívidas e deixamos uma reserva. Só que de maio em diante a arrecadação cai até outubro. E o resultado é que a gente foi consumindo aquela reserva e chegou agora a hora que não tem mais reserva. Acabou a buzura. Só que eu ouço agora. Então, a situação, ou esse mês, é dificílima. Dificílima. Nós esperamos novembro e dezembro melhor. Então, vocês vêem que nós temos aqui os mesmos problemas, o mesmo problema, melhor dizendo, os mesmos, rural, dos outros municípios do Brasil. Queda de arrecadação e emissões. E tem outros problemas que são com praudinhos na cidade de Moacete. Isso afetou muito. Se fosse uma pessoa que estivesse passando coisa aqui, eu ia dizer que eu ouvi a nossa equipe aqui. Era incompetente, mas os problemas não são nossos. São gerais. Então, não é incompetência nossa. Os municípios que estavam bem organizados financeiramente estão hoje passando dificuldade. Aí, vocês podem perguntar, então, ó, a água está amarga, está salgada. Vamos continuar bebendo água salgada aqui inteira? Eu quero dizer que não. Eu acredito que essas águas vão ficar doces. Senão, vai ficar uma maravilha, mas vai ficar muito melhor do que agora. Por quê? Eu estou falando esses assuntos para vocês, porque é só uma oportunidade de sentar com você aqui e esclarecer essas coisas. É difícil. Posta conversando, muita gente mal fofada, houve comentário de boa, não sabe o motivo, por quê, o que está acontecendo. Então, eu acho que essa é uma oportunidade boa para a gente explicar. É verdade. Chega aqui. Me dá a gente mais do que eu faço, viu? Mas, vejam bem, a gente tem que expulsar vocês. E vem um tempo melhor. Por quê? Por que eu estou ativista? Estou ativista, presidente da Associação? Por quê? O governo voltou a cobrar o IPI. O IPI dos helícolos, da linha branca e da cesta básica. Consequentemente, vai aumentar a arrecadação federal, vai aumentar o repasse para o efeito. Então, nós esperamos que, de novembro em diante, vamos dizer, de janeiro em diante, a arrecadação do FPM e dos demais repasses volte à normalidade. Segundo, porque nós já cadastramos, não foi isso? Todo o pessoal da assistência social. Então, no ano que vem, não é esse ano não, meu. No ano que vem, nós já vamos receber da assistência social o repasse para o ímparo real de pessoas assistidas. Terceiro, a grande boa, que é a grande casca de banana, que o Otávio ficou com o problema dos 2.400 alunos mais ou menos que não foram cadastrados, nós já cadastramos agora. E, a partir de janeiro, o repasse já vai ser feito para a totalidade dos alunos das nossas histórias. Então, são problemas que estão sendo resolvidos, dificuldades que estão sendo resolvidas. Então, vai restar com o problema do INSS. Esse, nós estamos tentando, já ajuizamos uma medida, que é temporária, e estamos visando a impedir o INSS de sequestrar o nosso dinheiro. Pelo menos, por algum tempo. Enquanto a gente arruma a casa, enjuva o Otávio, diminui despesas para a gente poder pagar. Mas, nesse momento em que toda essa conjuntura de crise, a gente ainda tem que pagar o INSS. Por quê? Porque o INSS trata a Prefeitura como se a Prefeitura fosse um banco, como se fosse uma empresa lucrativa. Nós pagamos o INSS da mesma forma que a empresa lucrativa. E a Prefeitura, ela tem função de imprimir o desenvolvimento, de prestar assistência social, de trazer o bem-estar para a população, ela não pode ser tratada por igual. É um tratamento injusto esse que a Prefeitura recebe. A própria lei diz que a justiça é aplicar a lei de acordo com a realidade da pessoa. que é tratada pela lei. Você não pode tratar por igual os iguais e de forma desigual e desiguais. Essa é a forma justa de ser aplicada. Então, eu narrei aqui essas necessidades. E quero dizer também que nós se desculpem. Isso é muito interessante. É muito fácil eu chegar aqui e dizer só o que eu acabei de dizer para vocês. O governo diminuiu o repasse, o governo está cobrando o INSS, o governo anterior não cadastrou, o governo anterior não cadastrou, e nós não temos culpa nenhuma, mas temos culpa também. Qual foi a nossa culpa? A nossa culpa, a minha, de Bonfim, de Henrique, de todos os nossos sociais, é que nós então, na Prefeitura, realmente pensando que a gente podia fazer tudo e exagerando, então, o novo funcionário. Bota um jeito que nós poderíamos reagir por mais cautela e botar o mesmo jeito, não estaria hoje precisando de emitir. Por que nós fizemos aquilo? A gente estava tentado achando que podia resolver. E vimos a cidade maltratada, todas as ruas precisavam ser capinadas, o lixo precisava ser retirado, muita coisa precisava ser feita, e a gente botou o funcionário, para vocês terem ideia, o patrimônio, tinha anos que não se atualizava, então a gente precisava fazer e nós botamos muita gente e, infelizmente, o recurso não dá. Mas, hoje, nós estamos numa política de enxugar risco. Todos os comissionados tiveram seus salários reduzidos. Começamos pelos maiores. Estamos reduzindo o número de contratados. Todos os comissionados, já fizemos com sete, seis a oito, mais ou menos, que pediram demissão, não botaram tudo num lugar. Removemos, de um ponto para outro, mas não aumentamos o impacto. Temos enxugado o quadro de chefe comissionados. E queremos continuar enxugando esse quadro para que a gente possa pagar o INSS e dar com o nome da prefeitura livre, porque o governo federal, da mesma forma que tem o SPC, Serasa, que dá negativo no nome da pessoa, o governo federal tem um tipo de SPC, Serasa, chamado CALC. E esse CALC dirá que a prefeitura está inadimplente e, quando a prefeitura está inadimplente com o INSS, nós não podemos receber recursos para calçamento, para estudo, para praça, para qualquer obra pública. Então, nós precisamos estar em dia com o INSS para a gente poder receber recursos para trazer desenvolvimento para a nossa cidade. Agora, eu me sinto mais legal, mas eu mesmo antes, com toda essa crise, com toda essa dificuldade, eu quero dizer para vocês, e já falei isso no programa de rádio, que nós, eu, o nosso governo, não tem receio de chamar qualquer pessoa que queira criticar o nosso governo para comparar. Vamos comparar nove meses do nosso governo, não é do nove deles não, um ano do governo de qualquer prefeito que já passou em façadas. E eu tenho certeza que nós já fizemos mais vezes do que qualquer outro fez em um ano. Nós já fizemos mais calçamento em um ano, em nove meses, do que qualquer prefeito já fez aqui em um ano. Nós temos feito muito mais exames médicos que os que estão fazendo. Dagnan, Keita, Keita e Keita e Keita e Keita ou Rebeca ou Wesley, quem é? Keita e Keita. Temos feito mais ou menos do que o outro governo, Keita? Com certeza. Aumentou a cota. Aumentou a cota. Aumentamos a cota. Aumentou a cota. A quantidade de profissionais também. Médicos. Inclusive, eu estava falando agora com banda. A gente tem a cota sobrando no sistema. Ginecologista, cirurgião, pediatra. Está sobrando no sistema. Estão vendo vocês? Nós estamos dando uma assistência muito maior do que qualquer prefeito já fez. Em termos de estradas patroladas, quase 80% das estradas estão patroladas. Nós já fizemos mais encascalhadeiros do que qualquer prefeito já fez em um ano. E nós estamos ali trabalhando e podemos comparar. Na assistência social, nós encontramos tudo arrasado. E hoje, tem vindo gente. Tem vindo secretários de assistência social de outros municípios para ver como é que Poções está fazendo. Poções é exemplo hoje. É modelo. Então, quero dizer isso. Em todas as áreas, nós estamos superando qualquer governo que já esteja aqui. Não quero dizer que fizemos uma maravilha. Não precisa fazer nada. O que é isso? Nós estamos aqui fazendo mágica. É trabalho. Mas uma coisa eu tenho certeza. Nós avançamos em muito. E quem quiser criticar a gente, mas vamos comparar. E na comparação eu tenho certeza que a gente ganha e ganha de goleada. Ganha e ganha de goleada. Em qualquer área. Na educação. Na saúde. Na assistência social. Na infraestrutura. Qualquer setor. Qualquer área. Nós estamos fazendo. Estamos fazendo melhor do que qualquer um governante. Melhor do que qualquer um. E isso é fruto. Não é obra. Não é trabalho apenas trota. É trabalho de toda uma equipe. É trabalho de todo um governo. É trabalho de cada um de nós. De cada um dos servidores municipais. Então, nesse dia, eu quero depois reiterar as palavras dos amigos que aqui tiveram antes. Elogiar, aplaudir a categoria dos agentes comunitários de saúde. Agradecer a vocês pelo trabalho, pelo apoio. Agradecer a toda a nossa equipe de saúde. A todos os nossos profissionais aqui do setor de imprensa, de divulgação. Todos os setores aqui. Todo mundo. Agradecer a todos que vocês já têm vindo. E que pedimos que cada um tenha essa consciência de que tenha um compromisso com a população. Ontem eu fiquei muito triste quando um servidor nosso, um chefe, disse Óbvio, eu não quero mais fulano lá. Mas por que você não quer? Ele já teve tal setor, não prestou. Teve um outro, ninguém quis. Teve um outro, não, ninguém quis. E tá lá agora no nosso setor, deitado dentro de um carro, dizendo que tá trabalhando. Se que ele não vai poder mais nada porque ele é estado. Olha, não existe estabilidade da pilantra, não. Não existe. Sejamos contratados ou concursados, temos a obrigação, sim, de trabalhar. E trabalhar com seriedade, com amor, trabalhar com dedicação. Porque se não for assim, podem ter certeza. A mesma caneta que nomeia, tem vinte. A mesma caneta que dá um incentivo, dá uma punição. E eu não terei nenhuma dúvida de punir o funcionário pilantra. Porque não há oportunidade de medir isso. Ele tá roubando de quem? Quem ganha, não é certo? É ladrão. No próprio lado, é ladrão. Ele tá roubando de quem? Do povo que paga ele. Não, não tem problema. Não tem problema. E essa pessoa, além de estar roubando da sociedade, seria injusto com o colegas. Já imaginaram? Eu trabalho e vou vir. Eu tenho cabelo? Não. Não dá certo. Ou, ou, pega os cabelos, não dá trabalho. Dizem vós e dá de cabeludo, não sei o quê. Gente, não é justo. O funcionário que não trabalha, ele tá multado nas costas de outro. Quem tem que reprimir esse colega? Quem tem que chamar a atenção dele? É o próprio colega prejudicado. Esse indivíduo não é amigo seu, não. Não é amigo meu, não. Não é amigo seu de mim. Ele é amigo só do dinheiro e da preguiça. Então, nós não queremos contextualizar com os maus. Temos que exigir o cumprimento do dever. E nós todos. E eu quero te dizer que, talvez 99% dos nossos funcionários são bons funcionários. É lógico que tá no meio que pinta o pilantra, né? Mas é normal que o lugar tem. Então, o que eu quero dizer é que, todos nós trabalhando com seriedade, o município vai progredir, a cidade vai melhorar, quando nós vamos viver melhor, nós vamos poder ter alegria de viver aqui. Não tem alguma coisa que dizer que a gente tem no passado. Gente, projetos nós temos pra melhorar a cidade. Projetos nós temos. Tá faltando um pouquinho de dinheiro. Mas com a organização, com o trabalho sistemático, você pode ter certeza, a gente, nos próximos anos, nós vamos fazer muito melhor do que esse ano. esse agora é o ano de beber as águas de Mara. O ano que vem é o ano de bebermos as águas da fonte de Mara. Muito obrigado. Parabéns a vocês. Vamos fazer isso. Das balanças para uma parte, né? Para todo mundo. Isso é verdade. Para uma parte sexual e das camisas para todos.